Olá, caríssimas ouvintes e caríssimos ouvintes, estamos aqui em mais um episódio do podcast judaísmo e cabalá, um podcast da comunidade Betel com o rabino da comunidade Betel, o queridíssimo rabino Uri Lan e comigo, Moré, professor Felipe Pinjas Gritz. E a gente transmite o podcast de hoje já no mês de Elul, um mês muito especial na tradição judaica e cabalística. E eu pergunto ao nosso rabino, por quê? Olá Pinjas Gritz, olá a todos, a todas que nos acompanham. Nós estamos já no terceiro mês do nosso podcast judaísmo e cabalá e quando vocês estiverem nos escutando, nós estaremos percorrendo esse tempo do mês de Elul em direção aos Yamim Noraim, aos dias conhecidos dias temíveis, mas que a gente pode entender de outras maneiras. Há muitos anos, Pinjas, eu escutei e li também um material de um rabino muito querido, rabino Newton Bonder, que chamou os Yamim Noraim de dias intensos. E a gente pode também entender os Yamim Noraim como dias potencialmente maravilhosos, né? Em hebraico muitas vezes se diz, norai a fé, algo que é muito bonito, né? Ou norai alguma coisa, ou seja, de você colocar uma intensidade naquilo que você está se referindo. E esses dias podem ser dias muito tensos, realmente temíveis e podem ser dias maravilhosos a depender do caminho que nós trilharmos para chegarmos nele. E esse caminho passa necessariamente pelo mês de Elul. Elul é o último mês do calendário judaico e os nossos sábios de abençoada memória, os antigos rabinos, enxergaram na palavra Elul uma sigla, né? Cada letra representando uma palavra e essas palavras juntas, vindas de um livro, né? Da Bíblia hebraica, do Tanar, do Cântico dos Cânticos, do Shirashirim, uma passagem muito bonita que diz assim, Ani ledodi vedodi li. Eu sou do meu amado, ou eu sou da minha amada, e a minha amada é minha, ou o meu amado é meu. Então, Moré Pinhas, eu vejo esse tempo como um tempo muito, muito importante, mas esse ano eu tenho pensado muito que esse caminho, ele pode ser acompanhado, ou seja, a Kavaná, aquilo que nos envolve, a intenção nossa para este mês, em direção a este ano específico, de 5.782, pode ser inspirado nessa frase eu sou do meu amado e o meu amado é meu, imaginando que cada um, cada uma de nós ama e cada um de nós é amado por Deus. Então, nós estamos falando de uma parceria entre Deus e o ser humano, ambos caminhando na direção do Ano Novo Judaico. Que lindo, que lindo. Eu fiquei imaginando, né, nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, Moré Pinhas, qual é, ou quais são as possíveis interpretações, leituras sobre o mês de Elul, ou sobre o que fazemos, ou o que se espera de nós em Elul, do ponto de vista da Kabbalah? Olha, eu perguntaria para aquele rabino, eu acho que ele chama Uri Lam, não sei se você conhece, porque ele falou lindamente do Anile Dodive, do Dili, e isso é um norte tão interessante, você falou desse é um norte para o ano, né, e é um norte tão interessante para o Ziamim, Norahimi, para o mês de Elul. Eu também gostei muito do que você falou com relação à palavra Norah, das possíveis compreensões dela, mas se a gente pega a Anile Dodive, do Dili, e a gente entende que nosso amado é Deus, né, de alguma maneira, nós somos Deus, e Deus é nosso, Deus está em nós, e se manifesta através de nós, cabalisticamente, o sentido é que esse é um período para a gente se conectar com isso, e essa conexão pode se dar de diversas maneiras, ela pode se dar às vezes por um processo doloroso ou assustador, dependendo do quão distante a gente está da nossa essência, ou dependendo de como a gente encara esse percurso. Mas esse retorno a nós mesmos, ou seja, ao divino em nós, já que eu sou de meu amado e meu amado é meu, esse retorno a nós mesmos também pode se dar com um Norah, que é encantamento, que é maravilhamento. Então, voltar a se encantar com a vida, voltar a se encantar com as pessoas, encontrar sentido, encontrar alegria, também é texuvá, também é um retorno a si mesmo. Então, eu acho que três expressões que podem trazer para a gente muito o sentido cabalístico dessa época, um é lembrar a Nile Rodive do Dili, ou seja, estamos falando de conexão espiritual, o outro é a famosa Heshbon Anefesh, fazer uma contabilidade da alma, aonde que eu me distanciei de mim mesmo, aonde que nós nos distanciamos da raiz da nossa alma, e também o conceito de texuvá, um retorno, um arrependimento, mas é um arrependimento para frente, não é uma culpa, é voltar em direção à minha essência, mas em que direção? Para frente. Se errei, mudo a minha maneira de me comportar. Então, uma texuvá para frente. E aí, lembrar desse elemento norá, quando o Jacob desperta e fala Manorá Hamakom Azê, Manorá Hamakom Azê, às vezes se fala, nossa, quão inspirador de temor é esse lugar, às vezes se fala, how full of awe, quão uau é esse lugar. E, para fechar a sua pergunta, de alguma maneira, a Kabbalah entende a vida como uma subida, uma oportunidade de subir na escada de Jacob, justamente como uma oportunidade de retorno à nossa realidade, que é espiritual. Então, a gente desce para ir Kadima, para frente, só que esse Kadima é um retorno, é uma busca de voltar. A gente desce de um paraíso de onde a gente veio sem consciência para voltar para esse paraíso, dessa vez, com mérito e consciência. Em algum momento, nós rezamos, em vários momentos, que os nossos dias sejam renovados, como eram antigamente, mas esse Kadima nos aponta Kadima, para frente. Então, tem esses paradoxos que são muito interessantes, esses movimentos. E você trouxe essa oração dita por Jacob, Manorá Hamakom Hazê, tem um nigun muito bonito que é cantado no... Eu aprendi num encontro chamado Ruach Haaretz. Ruach Haaretz quer dizer o espírito da terra. E vendo aqui a tua imagem, para aqueles que estiverem escutando, podem acompanhar a minha descrição, que eu espero que seja precisa. Aqueles que estiverem acompanhando, pelo YouTube, poderão ver, o Moré Pinnikas está com um lado mais iluminado do que o outro. A sensação que eu tenho é que ele realmente está no deserto e o sol está batendo de um lado e pegando ele de um lado mais do que do outro. E isso me remete tanto à oração que nós escolhemos para abrir os nossos podcasts, que nós agradecemos a Deus, Deus que cria a luz e também gera a escuridão. Mas, voltando à fala de Jacob, Manorá Hamakom Hazê, um nigun muito bonito que eu aprendi nesse encontro, no encontro Ruach Haaretz, do movimento Jewish Renewal, que é assim. Manorá Hamakom Hazê, 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 Esse canto é da Rabina Shefa Gold, se não me engano. E tem um agudo ainda mais alto, mas que eu não conseguiria alcançá-lo agora, a partir do tom que eu tomei. E ele fala desse momento de encantamento, desse momento de uau, que você falou, Felipe. E assim, não só em relação a esse local, mas se a gente pensar que Hamakom também é um dos nomes de Deus, Manorá Hamakom Hazê, o quão é maravilhoso este Deus. É uma outra leitura que a gente pode fazer para esse local, imaginando que o lugar, que Deus, que as pessoas, somos todos parte de um. Então, naquele momento, imaginarmos que Jacó olhou para o lugar onde ele estava e entendeu que aquele lugar fazia parte do divino. E ele, então, se enche desse ar, dessa espiritualidade. Então, muito bonita essa imagem que você trouxe e que pode nos acompanhar também na nossa bagagem espiritual, que ela seja leve, por esse caminho de Elul, por esse caminho de Teshuva. e aqui eu queria tocar num outro ponto importante que você trouxe. Geralmente, a gente pensa na Teshuva como arrependimento carregado de culpas, carregado de erros, carregado de dores, de aflição, que fazem parte das nossas vidas. É preciso ter consciência disso. Mas nós também podemos ter na nossa bagagem essa luz, essa conscientização de que o lugar onde nós estamos é divino e que, se existe a capacidade de arrependimento, é porque nós estamos indo em direção a um tempo de perdão que vai ter no seu ápice o dia do perdão, Yom Kippur, e talvez isso possa trazer para a gente uma condição melhor de a gente chegar até o dia de Jirosh Hashanah, até os dias temíveis, intensos, de uma forma diferente. O que você acha disso? Eu fico muito feliz de você estar falando disso, porque eu tenho a impressão que não é só na escrita que às vezes a gente vê a escrita numa direção contrária. E eu entendo que às vezes ver a escrita numa direção contrária tem implicações maiores do que a gente imagina, porque mexe na nossa concepção de como passa o tempo, de como acontece o tempo, de como se relaciona a sabedoria com a inteligência, se é a sabedoria que flui através da inteligência ou se é a inteligência que se impõe a sabedoria. E eu acho que todas essas questões acabam muito expressas na maneira como as línguas traduzem o hebraico e na maneira como a gente se relaciona com essas traduções. Eu vou usar duas palavras como exemplo que você mencionou, caso esteja muito etéreo demais o que eu estou falando. A primeira palavra é justamente o termo norá que você falou. Manorá você vai lá para o inglês que está escrito how full of oh, até cai o queixo para você falar oh. Eu ouço isso e penso Jacó falando Deus está, Jacó acabou de sonhar com Deus, acabou de ir até as alturas celestiais. Anjo subindo e descendo e tal, ele acorda, olha para o lugar onde ele está e fala Deus está aqui, aqui, nesse lugar onde ele está, ele não falou Deus está lá, ele falou Deus está aqui e eu não sabia. Manorá Ramakomazé é uma tradução válida, quão uau, que legal esse lugar, que incrível. Isso me parece otimista, motivador e me dá alegria de viver. E às vezes a gente traduz essa passagem como tão quão temível é esse lugar. E eu entendo quão temível no sentido que uau, é muito grandioso, eu até tremo nas bases de tão incrível que é. só que esse temível a gente às vezes acha que é temor não nesse sentido, mas no sentido de ter medo. E aí a gente pega uma mensagem muito diferente do que está escrito no hebraico. Jacó não está falando estou com medo de Deus, está chegando em Yom Kippur, ai meu Deus. Pelo contrário, ele fala uau, que legal fazer parte disso tudo. E é a mesma coisa quando a gente traduz o texuvá como arrependimento. arrependimento em português geralmente tem uma direcionalidade para o passado. A gente se arrepende de alguma coisa que a gente fez no passado. E eu não entendo o texuvá dessa maneira. O texuvá eu entendo como uma oportunidade de mudar no futuro. É um retorno ao futuro. É um retorno a mim mesmo, mas quando? Ué, o passado já foi, não tem como retornar no passado. Tem como retornar no futuro. hoje eu posso ser mais eu do que eu estava sendo. Amanhã eu posso ser mais eu do que eu estava sendo. Nem o Ravsúcia pode ser mais Ravsúcia no passado, mas nos últimos momentos da vida dele ele pode tentar ser mais Ravsúcia se ele quer chegar mais Ravsúcia no céu, fazendo menção explícita à historinha do Ravsúcia. Eu sempre gosto de lembrar de Roshanayam Kippur. Então, esses dois termos texuvá que é para frente, ignorar, que conforme você falou na abertura do nosso encontro de hoje, ignorar, que pode ser algo alegre, entusiasmante, mostra uma questão que a gente tem muitas vezes com a tradução e como a gente entende esse sentido. Agora é minha vez de falar UAU! oi tzoror uvorekoshech ose shalom uvorek akol Yotzenor huvore hochshech Osei shalom huvore t'hakol